A tua rádio, a tua música. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Janela Aberta. Sobre o Mundo. Somos uma janela de comunicação aberta. Abre horizontes, põe-nos em contato com o mundo lá fora. É a janela do nosso olhar. Janela Aberta. Sobre o Mundo. É um espaço de informação semanal, com música, debates, entrevistas, intervenções em direto. É um espaço aberto. É o teu espaço. Vem partilhá-lo connosco. A Semana em Resista. No programa de hoje, senhores ouvintes, realçamos a seguinte informação. A mensagem do Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças para o Dia da Criança deste ano, marcado para este domingo que passou, expressou grande preocupação pelas situações de violência que se têm abatido sobre os mais novos. O organismo ligado à Igreja Católica, alerta para as marcas profundas que as agressões físicas, verbais e psicológicas do bullying ou fenómenos como a violência doméstica e a pedofilia deixam no mais íntimo de cada criança e adolescente. A Carta do Movimento de Apostolado de Adolescentes e Crianças partiu de uma reflexão feita nos vários grupos do movimento com as crianças e os adolescentes. O desemprego dos pais, o desentendimento entre os casais, a falta de confiança, a solidão, a procura de afirmação de superioridade da parte de algumas pessoas e até dos amigos da escola, ou a ilusão de encontrar amizades verdadeiras, são alguns dos fatores que potenciam situações de risco para as crianças. O facto de não terem voz ativa, terem medo e vergonha de denunciar as situações de abusos sexuais, provoca um enorme sofrimento em muitas destas crianças e consequências diversas como o isolamento, o medo de ir para a escola, o receio de falar aos pais por medo de sofrerem represálias dos agressores, o insucesso escolar, salienta ao movimento de apostolado de adolescentes e crianças. A pobreza em virtude do desemprego que atinge hoje milhares de portugueses é outro problema sentido fortemente pelas crianças no nosso país. Perante estas realidades, há crianças e adolescentes tristes, assustados e até com tendências para o suicídio, lamentam o movimento. O organismo católico olha também para a realidade internacional, para as novas gerações que veem o seu futuro adiado e os seus direitos fundamentais ameaçados por situações de conflito, como na Síria, e por redes organizadas de escravatura e exploração de tráfico humano. Entre outros problemas, o movimento de apostolado de adolescentes e crianças lamenta a pressão a que estão sujeitas muitas crianças e jovens no meio de uma sociedade cada vez mais competitiva, que lhes retira tempo para brincar, conviver com os outros e crescer normalmente. Neste quadro e no âmbito do Dia Mundial da Criança, o movimento de apostolado deixou algumas propostas para inverter esta conjuntura, que condiciona o desenvolvimento dos mais novos. De acordo com este movimento, é essencial construir uma sociedade onde se dê tempo às crianças para serem simplesmente crianças, para brincarem, para viverem o respeito, o amor, a partilha no seio das suas relações familiares e sociais. Os promotores desta mensagem defendem ainda a urgência de evitar que os mais novos fiquem sujeitos à violência e à privação da guerra, de reconhecer cada criança como protagonista na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, escutando as suas aspirações e opiniões, e valorizando as suas iniciativas de cidadania. A Santa Casa da Misericórdia do Porto, em parceria com a Comissão Uma Vida Como a Arte, promoveu no dia 31 de maio o encontro As Vozes do Silêncio no Museu Nacional Soares dos Reis. Este encontro contou com a presença das jornalistas Ana Cristina, do Jornal Público, Marta Vaz da Visão Solidária, que vão debater com todos os que quiseram participar, assim como colegas e jornalistas e até público em geral, o tema Quando os sem abrigo são notícia. As Vozes do Silêncio é uma das plataformas do núcleo de planeamento e intervenção junto das pessoas sem abrigo no Porto e visa a perspectiva do diálogo entre artistas e pessoas em situação de sem abrigo, entre artistas já integrados no mercado de trabalho e aqueles com dificuldades de lá chegarem. Iniciaram a sua atividade em 2013 e já produziram três encontros. O primeiro subordinado ao tema Intervenção Comunitária, o outro sobre a exclusão e a arte e o terceiro, Uma Vida Como a Arte. Existimos. Nós somos pessoas. Este último organizado pelos próprios sem abrigo, com o suporte logístico do núcleo de planeamento e intervenção junto das pessoas sem abrigo do Porto. Este evento é coorganizado com a Santa Casa da Misericórdia do Porto através do seu estabelecimento na Casa da Rua Logo de Almeida, uma comunidade em recessão que visa especificamente prevenir e combater as situações de exclusão e vulnerabilidade social. A Semana em Revisão Toda a Criança tem direito a ter o nome e uma noção. Toda a Criança tem direito a ter casa, alimentação e assistência médica. Toda a Criança tem direito a cuidar dos pesquisas quando tiver uma pesquisa. Toda a Criança tem direito ao amor e à compreensão de todas as pessoas. Toda a Criança tem direito a brincar e a ter educação gratuita. Toda a Criança tem direito a encarar-se perigo, a ser o primeiro a ter proteção e socorro. Toda a Criança tem direito a não ser abandonada e não deve trabalhar. Toda a Criança tem direito a crescer com amizade, compreensão e respeito. Toda a Criança tem direito a crescer com amizade, compreensão e respeito. Toda a Criança tem direito a crescer com amizade, compreensão e respeito. Toda a Criança tem direito a crescer com amizade, compreensão e respeito. Toda a Criança tem direito a crescer com amizade, compreensão e respeito. Toda a Criança tem direito a crescer com amizade, compreensão e respeito. Toda a Criança tem direito a crescer com amizade e compreensão e a crescer com amizade. And the world will be one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or wonder A brother of man Imagine all the people Cheering all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one Janela Aberta Sobre o Mundo Janela Aberta Sobre o Mundo Janela Aberta Sobre o Mundo Pois é, esta é mais uma edição do Janela Aberta Sobre o Mundo E neste caso com a 21ª edição E hoje para apostarmos também nós Esse elogio à vida Um beijão a todos que nos estão a ouvir E obrigado por preferirem a nossa companhia Durante a próxima hora Olá a todos Sejam muito bem-vindos Façam-nos companhia Estejam por aí Olá senhores ouvintes Bem-vindos a mais uma janela Aberta Sobre o Mundo Fiquem conosco até ao fim Boa noite Bom dia Boa tarde Fiquem aí connosco Nós também queremos é ficar convosco Hoje temos aqui gente bonita Coisas boas para partilhar convosco Pois é, temos um Aliás um tema também muito bonito Que é esse elogio à vida E no caso muito há para falar sobre Quem fará esse elogio à vida Hoje temos uma presença também em aula muito especial Que é a Dra. Liliana de Andrade Atenção, cuidado com esse de Andrade Era para dizer ou não? Não, não era para dizer Mas obrigada Disseram para sublinhar esse de Andrade Olá a todos Obrigada pelo convite No caso está também como membro secretário Da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Com quem tivemos também o prazer de conversar ainda hoje Com a representante da Educação E também a Presidenta da Comissão A professora Nazaré Com quem vamos aliás Dentro de alguns instantes Vamos também ter essa oportunidade De ouvir a entrevista da tarde de hoje E depois também Sem nos alongarmos mais Ter também a oportunidade De nós próprios também Ouvirmos as crianças Que hoje também participaram Em as várias atividades Que foram realizadas Quer ontem, quer hoje Em Maceio de Cavaleiros No município de Maceio de Cavaleiros Também com a participação Da Comissão de Proteção de Menores De crianças e jovens Muito há aqui também a dizer Aliás, há outras instituições Também elas que fazem esse elogio à vida E não queremos com certeza Também deixar aqui ninguém de fora Mas de facto hoje o convite foi Especialmente para a Comissão Mas há muitas outras também no nosso Conselho Como sendo o Centro Social Dom Abílio Os próprios escuteiros Temos a Sersimac Os Serviços de Saúde Os Bombeiros A Santa Casa da Muzicórdia Todos os outros Lá também os privados Mas fazem também um grande elogio Neste caso também aos idosos Aos nossos idosos A própria GNR Também ela virada também já Para a violência doméstica E para esses cuidados a ter Ainda também ao apoio ao idoso Temos também ainda Muitas outras entidades Quer desportivas Quer religiosas E muito abria também aqui Para falar Mas vamos ter também Futuramente Uma vez que o programa também Se irá a alongar Durante muito tempo Também a oportunidade de falar Quem sabe com outros temas Também com estas nossas entidades No caso de hoje Ficamos então com esta perspectiva E esse elogio à vida Feito também Para a nossa Comissão De Proteção de Crianças e Jovens Do município de Macias de Cabaleiros E na voz Neste caso Da professora Nazaré Fontenete A Presidente da nossa Comissão O melhor do mundo São as crianças Já afirmava Fernando Pessoa De facto Num mundo perfeito Ideal Todas as crianças Deveriam ser felizes Porém Nem todas as histórias Têm um final feliz Como nos contos infantis Foi justamente A pensar nas crianças Menos afortunadas Que nasceu A Comissão De Proteção De Crianças e Jovens Para explicar Exatamente O que é A Comissão De Proteção De Crianças e Jovens Tenho comigo A professora Nazaré Que nos vai explicar A sua saúde A sua saúde As situações Bem como qualquer particular Lembro Sendo que Há pessoas que optam A questão do anonimato Que se preferem Poderão fazê-lo Dessa forma Também Se se preferirem Então O objetivo Será Um dos objetivos Primordiais É remover a criança De uma situação De perigo Exatamente Portanto Primeiro Há uma avaliação Preliminar Diagnóstico E a seguir A situação Diagnóstico Em que se verifica Se de facto Há perigo Para a criança Havendo perigo Iminente Terá que se tomar Medidas De imediato Senão Depois do seu tempo E decorrendo O processo normal Poderão ser implementadas Por sua vez Um acordo De promoção E proteção Em que existem Cláusulas Portanto Em que se compromete A família Se compromete A criança Há uma coisa Aqui muito importante É que a comissão De proteção Não pode intervir Sem o consentimento Dos prosmitores Ou quem tem a guarda De facto Também A criança Terá que manifestar A sua não oposição Se tiver uma idade Igual ou superior A 12 anos De resto Se assim não for A comissão Não tem a intimidade De a intervir E como tal Mantendo-se A situação de perigo O processo A solicitação Tem que ser comunicada Ao Ministério Público A professora Nazaré Que ainda não o apresentei Corretamente É presidente Da comissão De proteção De crianças e jovens E estava-me a dizer Que intervém Para o município Ou seja É presidente Aqui Do município Sim No concelho No concelho de De cabaleiros Portanto Quer sejam Crianças Oriundas Do ensino Oficial Quer sejam No particular E quando falamos Em crianças Digamos Crianças Desde o seu nascimento Até aos 18 anos Que é quando Atingem a maioridade Há uma ressalva É que Tendo nós Um processo Um adolescente Portanto De acompanhamento E o mesmo Fazendo os 18 anos Se ele mostrar Vontade Em que a comissão Continua a acompanhar A nível da autonomia De vida Tem mais algum Tempo de acompanhamento Também Para além dos 18 anos Ou seja A criança Ou o jovem Que é retirado De uma situação De perigo Qual é o encaminhamento Que lhes dão Em seguida É assim As medidas Que poderão ser Adotadas Privilegiam-se As situações As medidas Em meio natural De vida Dentro Do meio natural De vida O ideal E o que é mais Visual Portanto É que tenha apoio Junto dos pais Adotar Portanto A família De alguns Meios E capacidades Necessárias Para minimizar Portanto O risco E sobretudo De eliminar E minimizar Danos Que a criança Tenha eventualmente Sofrido Na sequência De maus tratos Mas a outra medida Poderá ser também Um apoio Junto dos outros Familiários A confiança A uma pessoa Idónea Depois há medidas Digamos mais extremas E que por norma São menos utilizadas Que é um acolhimento Familiário E é um acolhimento A instituição Por exemplo A professora Nazaré Dizia que Este acompanhamento Esta intervenção Só poderá ser feita Com a autorização Ou do encarregado De educação Ou dos progenitores Às vezes Isto não causa Entraves Na vossa intervenção Eu vou só fazer Um bocadinho De educação Retirar o consentimento Ainda que inicialmente O deem São livres Depois de o retirarem Quando o entenderem E por norma O consentimento É dado Sim Na quase totalidade Dos casos Há raros casos Em que isso não Acontece E nessa situação Repito Portanto Se o perigo Se vir que está De facto A acontecer A situação É comunicada A nível superior Neste caso Com o Ministério Público Para ir a ter Estar em um processo De que tipo De perigos Estamos a falar Estamos a falar Por exemplo De abusos físicos Estamos a falar De abuso emocional Ou psicológico Estamos a falar De negligência Estamos a falar De abuso sexual Professor Nazaré Para quem não está Tão por dentro Daquilo que a Comissão faz E como é que Como é que ela funciona Se tivesse que explicar Como é que Como é que ela funciona Assim de uma maneira Muito simples Portanto A Comissão funciona Em duas modalidades A modalidade alargada E a modalidade restrita Basicamente A modalidade alargada São desenvolvidas Ações de âmbito geral A nível de promoção Dos direitos E de prevenção primária Sobretudo primária Portanto Não se dirige Um grupo específico Ou uma criança Específica Nem em processo nenhum Mas Digamos A comunidade em geral São ações Que são programadas Por norma Anualmente Vão sendo planificadas Depois aos poucos E muitas das vezes De uma forma articulada Com outros parceiros Da comunidade Neste caso A nível concilio Sobretudo Depois a modalidade restrita Da qual fazem parte Um conjunto De instituições Com autonomia funcional Com imparcialidade E com independência O caso da comissão restrita A principal recompensa É de intervir Nas instituições Concretas de perigo Portanto Estas situações Não passam De forma alguma Para a comissão alargada Porque estão sujeitas À questão Do desigilo Portanto De perigo Todos o passo Também muito Pela prevenção Ao longo do ano Tem atividades Justamente Para ajudar a prevenir Sim Nós este ano Propusemos Algumas atividades Na comissão alargada Que algumas dessas Ainda estão a ser Planificadas Na anterior reunião E na próxima Que vamos ter Outras Ao nível da escola Do agrupamento De escolas Que abrange O conselho De uma série de cavaleiros Que eu propus Algumas A nível de organização primária E outras de secundária Que desenvolvemos Sobretudo Ao nível De alguns grupos Turmas Digamos Que um mecanismo Um pouquinho mais Portanto Problemática Debateram-se As questões Dos direitos Dos alunos Dos deveres A postura A parte comportamental As situações de risco Depois Tivemos também E vamos ter Agora em princípio Para a semana Uma divulgação Sobre os serviços Do CPCJ Ao nível da lei 147 De 99 De 1 de setembro Portanto Dirigida a todos os docentes Uma ação que vai ser repetida De acordo com os departamentos Que se vão reunindo E outras atividades Como estamos fazendo Pontualmente Na escola Ou por exemplo No mês de abril Algumas atividades Com passagem de materiais Para as turmas Powerpoint A ser visualizado No convite Dos alunos Entre outras Janela aberta Sobre o mundo Oh, um monte de rivos Será que é alguma coisa melhor Que a companhia daqueles Que a gente adora, né? O corpo é desses dias Em que estamos todos juntos O otimismo mantém-me vivo O mundo é tão cruel Algo que as vezes A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos é bom estar Assim, faz a chuva ou passa Só o que a gente quer É curtíssimo Algum problema Não esperar surgir A solução é sorrir Estamos todos juntos Juntos é bom estar Assim, faz a chuva ou passa Só o que a gente quer É curtíssimo Algum problema Não esperar surgir A solução é sorrir A professora pergunta à menina do que é que ela tem mais medo. E a menina responde, do Malamén. Do Malamén? Mas quem é esse Malamén? Não sei. Não sabes? Então se não sabes, como é que tens medo dele? É que ele deve ser mesmo muito mau. Porque todos os dias, quando a minha mãe reza, acaba a dizer, E livrai-nos do Malamén. Será que há alguma coisa melhor que a companhia daqueles que a gente adora, não é? O corpo é desses dias em que estamos todos juntos. O otimismo mantém-me vivo. O mundo é tão cruel que as vezes a solução é subir. Estamos todos juntos, é bom estar assim, faça chuva ou faça sol. Se a gente quer é curtir, se há algum problema, não esperar surgir. A solução é sorrir. Estamos todos juntos, juntos é bom estar assim, faça chuva ou faça sol. Se a gente quer é curtir, se há algum problema, não esperar surgir. A solução é sorrir. Um monte de livros. Um monte de livros. Pois é, um Malamén ou qualquer coisa assim partida. Quem perceba, quem perceba a Susana, não sei. Por já, tivemos também a oportunidade de hoje podermos sair à rua e ouvirmos também os nossos pequenos que hoje andaram por as ruas de Maceio de Caboelos já a brincar e deixar aqui também que há outras entidades que eu não havia referido no início como são o agrupamento escolar, as nossas escolas, as creches e que também fazem eles um grande trabalho e que é um enorme elogio à vida. Vamos ouvir também esses nossos pequenos. Então, tu como é que te chamas? Lucas. E que idade tens, Lucas? Obvi. 6. O que é que achas, Lucas, que é ser feliz? Hã? O que é que tu achas que é ser feliz? Jogar à bola. E mais? Ir a pintar a cara. E é muito bom. É bom ser criança. Sim. Olha, e tu como te chamas? Teresa. Teresa, que idade tens? 7. E o que é que tu achas que ia ser feliz? Ver a natureza a nascer. Gostas da natureza? Sim. Sim. Olha, e tu que não queres pintar mais, como é que te chamas? João Carlos. Que idade tens, João Carlos? 6. E o que é que tu achas que é ser feliz? O que é que tu achas que é ser feliz? O que é que para ti é ser feliz? É ter amor. Só. Ir, mas alguma coisa? Não. Ter amor, chega. Sim. E tu, pequenino, como te chamas? Casemiro. Hã? Casemiro. Casemiro. Que idade tens? 6. E para ti, o que é que é ser feliz? Jogar à bola. Só jogar à bola? Sim. E tu, como é que te chamas? Ana. Ana, que idade tens? 7. E para ti, o que é que é ser feliz? Brincar com as minhas amigas. Mais alguma coisa? Pintar. E és feliz assim? Sim. E tu, que idade tens? 8. Como te chamas? Afonso. Afonso, para ti, o que é que é ser feliz? Jogar à bola, estar com os meus amigos. Ser feliz. E o que é que é ser feliz? É uma amigasada. É. E tu, como te chamas? João Pedro. João Pedro, o que idade tens? 7. Magoaste-te no braço? Sim. O que é que tiveste aí? Aqui, está lá na cadeira. Ah, caramba. Coisas que acontecem, não é? E a ti, o que é que é ser feliz? Brincar com os meus amigos. Só? Só. És muito feliz quando brincas com os teus amigos. Sim. Onda livre. Macedo de Cavalhães. 87.7 e 106 F.A. Como é que te chamas? Mariana. Que idade tens? 6 anos. E andas no primeiro ano? Ando. Entraste para a escola este ano. Olha, para ti, o que é que é ser feliz? É ser amigo. É bom ter amigos? Sim. E tu como te chamas? Jéssica. Jéssica. Jéssica, que idade tens? Sentado. E para ti, o que é que é ser feliz? Pintar. Pintar? Deixa-te feliz? Sim. E mais? Brincar. Os teus amigos? Sim. É bom? Sim. Gostas? E tens muitas pulseiras da moda. És tu que fazes? Sim. Ah, já estás uma profissional. Olá. E tu como te chamas? Gonçalo. Gonçalo, que idade tens? 7 anos. E para ti, Gonçalo, o que é que é ser feliz? É amizade. E amigos. É bom ter amigos? Sim. Olá. E tu como te chamas? Francisco. Francisco, que idade tens? 7 anos. E para ti, o que é que é ser feliz? É brincar. E ter muitos amigos. É bom ter amigos? Sim. Tu gostas muito dos teus amigos? Sim. Olha, antes de te desembora, falta falar contigo. Como é que te chamas? Vânia. Vânia, que idade tens? Tentamos. E para ti, o que é que é ser feliz? É ser amigo. Ter amigo já é bom? Gostas muito dos teus? Sim. Sim. Jamela Neta. Sobre-me. Como é que te chamas? Gabriela. Que idade tens, Gabriela? 10 anos. E vocês há bocado estiveram ali a pintar os direitos das crianças, não foi? E precisas dizer algum direito da criança? Que temos que brincar e temos que viver a infância. E tu partes isso? Fato. E gostas de ser criança? Gosto. E tu como é que te chamas? João. João, que idade tens? 9. Ou seja, um bocadinho, estiveram ali a pintar os direitos das crianças. Sabes-me dizer algum direito da criança? Devemos nos divertir, não devemos ser maltratados e mais nada. São muitos direitos para as crianças. Sim. Olha e tu como é que te chamas? Eu chamo-me Luís Filipe, tenho 10 anos. O direito das crianças é serem livres, andarem à liberdade e serem amigos uns dos outros. Tens muitos amigos? Tenho. É bom ser criança? Realmente eu. Ah, eu sou o melhor amigo. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Tânia, posso falar com vocês um bocadinho para a tarde? Ah, mas não, 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 mas não. É, tu me chamas-se Tânia. Então é o nome que tu gostas muito. Gostas muito do nome? A minha mãe tem uma amiga que se chama Tânia. Ah, então afinal há muitas Tânias em tu. Olha, vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer assim, vamos falar à vez. Eu falo com um de cada vez, porque eu vou-vos perguntar o vosso nome e a vossa idade e vou-vos fazer uma pergunta. Está bem? Vocês respondem. Eu vou-te dizer. Posso começar contigo? Sim, como é que te chamas? Lara. Lara, que idade tens? 7 anos. E vocês agora estão aqui a aprender os direitos das crianças. Sabes-me dizer algum direito da criança? Sim, que tu achas que a criança tenha, que essas crianças tenham direito. Andarmos de supláveis. É um direito da criança, achas? Sim. Sim. E tu queres muito ir a andar nos supláveis? Sim. Olha, obrigada. E tu como te chamas, menina? Vitória. Vila, Vitória, que idade tens? 6 anos. Olha, e vocês agora estão aqui a aprender os direitos das crianças. Tu achas que as crianças têm direito a fazer o quê? A brincar? Não. Estou-lhe a dizer. Calma. E mais? Assim como criança, o que é que tu gostas de fazer? Fazer desenhos. E achas que as crianças têm direito a fazer desenhos? Vocês gostam? Sim. Sim. E tu como te chamas? Ah, Ana Rita. Ana Rita, que idade tens? 7. 6. 7. Ela sabe a idade dela. Valeu-me Deus. Olha, vocês estão aqui a aprender os direitos das crianças. Tu achas que as crianças têm direito a fazer o quê? Aprender. Aprender. Achas que as crianças têm direito a aprender? E brincar. Tu gostas muito de fazer isso. Não, mas a gente não pode. Aprender. Aprender. Pintar. Pintar. Fazer desenhos. Dinhar. Pintar a cara. Mas há alguma coisa? Vocês estão aqui a aprender os direitos das crianças. E o que é que tu achas, como criança, que tens direito a fazer? Jogar à bola. É um direito fixe. Sim. E mais algum direito? Direito fixe. Olá. Olá. Como te chamas? Oi, Helena. Que idade tens, Helena? 6. Vocês estão aqui a aprender os direitos das crianças. O que é que tu achas que as crianças têm direito? Brincar e ajudar a mãe. É um direito que as crianças têm. Sim. Como é que te chamas? Bruno. Bruno, que idade tens? 6. E olha, vocês agora estão aqui a aprender o direito das crianças. O que é que vocês acham que as crianças têm direito? Brincar. Sim, boa. E ajudar a mãe. Ah, obrigada. Janela Aberta. Sobre o mundo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. A reflexão de hoje é um enxerto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Também tiveram hoje aqui, no dia em que o programa está a passar, uma atividade em parceria com a Câmara Municipal para comemorar o Dia Mundial da Criança. Eu estive com algumas crianças e elas estiveram a aprender os direitos delas. É importante que as crianças saibam quais são os direitos delas. Claro que sim. Esse assunto também é batido na escola pelos professores, mas acho que nunca é demais, não é? Porque devem assistir a qualquer criança. E elas têm direito aos mesmos, não é? E acabaram por dar o seu contributo, por se dedicarem a um desenho, a uma pintura, a um direito, a trabalhar, portanto, em jogos e outras situações que eles puderam passar por atividades diversas aqui neste dia. A realidade aqui no nosso concelho é negra em relação às crianças em perigo ou em risco? Eu não vou classificá-las negra, não é? Digamos que há por aí, assim, uns 500. Eu, quando vim para a Comissão, há sensivelmente dois anos, fiquei um pouquinho surpreendida, porque, se calhar, imaginava que os casos não seriam tantos. Mas, também, uma das coisas que eu acho que provou a que houvesse um aumento significativo foi a questão da legislação sobre a escutada obrigatória, na medida em que, neste momento, os alunos, portanto, têm que andar na escola até os 18 anos de idade, a menos que completem o 12º ano antes dessa altura. Depois, há situações que se vão arrastando, porque a idade, por assim dizer, foi alargada. Há, por exemplo, a nível do absentismo escolar, também, uma das situações que agora temos alguns casos, e outras, portanto, referenciadas com religiências, se calhar falta de algum acompanhamento familiar, porventura, alguma falta de competências e problemáticas a nível sociais, que acho que há em qualquer parte do país. Não me parece todo o que seja, se calhar, a zona do país mais negra, não. Enquanto cidadãos responsáveis pela educação das nossas crianças, os docentes que estão perto deles todos os dias, e também alguns colegas, até mais velhos, que possam ajudar, alguns sinais de risco a que devamos estar particularmente atentos? Ora bem, as situações de maus tratos manifestam-se de formas variadas na escola, passam pela questão de atenção, dificuldades de concentração, atrasam no desenvolvimento físico, cognitivo, etc. Quem conhece os seus alunos, ou os pais que conhecem os filhos, convém que estejam atentos a sinais em que o seu comportamento seja alterado, sinais eventualmente de isolamento, sinais de agressividade, problemas relacionais, quer esteja com colegas, quer esteja com adultos, quer esteja com professores, agressões, às vezes, entre eles, acho que tudo isso em que o aluno mostra, ou o filho mostra alteração de comportamentos, pode não ser sinónimo de risco ou de perigo, mas pode ser um indício para. Depois há outras questões, a nível das marcas físicas, ao nível da tristeza, etc., que também poderão ser relevantes, entre muitas outras situações. Os pais devem estar, claro, atentos, procurar falar com as crianças, alguns colegas mais velhos, e mesmo os próprios colegas, irmãos, pensam que todos, de modo geral, estamos envolvidos na educação das nossas crianças. O que é que, ao detectar uma situação destas, nomeadamente marcas físicas, que também são comuns nas crianças por todas as brincadeiras, indirente à idade, mas se detectarem algo diferente, o que é que devem proceder? Como é que devem abordar a criança ou o jovem? Ora, como disse atrás, a educação é, de facto, uma responsabilidade de todos nós, de sociedade em geral, obviamente que em primeiro lugar dos pais, depois também das escolas e de qualquer cidadão em geral. Ao nível das marcas físicas que falou, claro que não é por um aluno apresentar uma nódula negra, ou qualquer, ou, se calhar, um dentinho de um colega que lhe marcou o braço, isso, portanto, não obteve uma considerada, de alguma forma, numa situação, portanto, demasiado relevante. Não podemos estar a dar relevância a mais algumas situações, até porque as marcas dá para distinguir, e se não for o caso, portanto, há técnicos que poderão fazê-lo. O que é que são marcas de uma queda, de um toque, a nível das marcas de agressão, nomeadamente pela posição que se situou no corpo, e consegue-se. Depois, a nível da criança, convém que ela tenha um adulto, ou um colega mais velho, em quem possa confiar, porque, naturalmente, se eles tiverem confiança, mais facilmente se abrem, falam nos seus assuntos e poderão ser ajudados. Mas, como é que se deve abordar para que ela não fique assustada, ou intimidade, e que se retraia e não acabe por dizer aquilo que lhe está a acontecer? É assim, nem sempre é fácil. Às vezes, não é a primeira vez que se fala com uma criança que ela acaba por se abrir. Portanto, tem que ser um bocadinho sensibilizada, tentar dar, portanto, o máximo de segurança à criança, e depois, em casos mais extremos, poderá também, e são encaminhadas para a apoio psicológico, quer seja a nível do Centro de Saúde, alguns a nível da escola, para o psicólogo escolar, aqui também. Portanto, podemos dizer que aqui as nossas crianças, maioritariamente, ainda são felizes e estão bem acompanhadas? Acho que sim, e fazemos, porque aquelas que têm um momento ou outro menos feliz, minimizar essas situações e formarem os processos de vida deles um pouquinho mais simples. A vida é um caminho de sombras e luz. Estou a frasear um filósofo francês do século XX, que foi o Prémio Nobel da Literatura em 1927, sendo um caminho de luz e de sombras o importante, e ela é que se vai revitalizar as sombras e aproveitar a luz. E acho que é aí que temos que trabalhar um pouquinho com as crianças, tentar que os momentos menos bons deixem menos marcas, ou que se consigam pagar, minimizar, e aproveitar da melhor forma a vida, porque ela vale a pena ser festejada, como é um pouco o vosso programa de hoje, ser festejada, ser vivida, ser celebrada, e acho que passa um pouquinho por aí a nossa missão e a nossa tarefa também. Bom, para terminarmos, também há alguns conselhos que poderia deixar para que as pessoas possam estar mais perto das crianças, e mais alerta também para estes períodos? É assim, sobre isto abria muito a falar, e vou apenas referir, talvez, que é muito importante a infamira e a estar com os filhos, acompanhá-los, conversar, obviamente respeitá-los, mas ao mesmo tempo incutir-lhe valores, princípios, regras, valorizar a educação, que nem sempre acontece, e hoje sem educação, acho que qualquer país sem educação, ou com pouca educação, é um país pobre, tentar obviamente que o filho dê o melhor dele, de acordo com as suas capacidades, não porque o vizinho do lado, ou o miúdo que estava ao lado da mesa, tira-me as notas, mas sim de acordo com o que ele é capaz, com o melhor que ele consegue dar, para a sua valorização pessoal, para a sua realização, tendo em conta o seu futuro. O importante é criar uns cidadãos, portanto, que sejam críticos, que sejam interventivos, que sejam responsáveis, mas, sobretudo, que godem dos plenos direitos, que hoje se devem aqui a trabalhar, hoje e ontem, mas também que exerçam os seus desejos, acho que também é importante, nós queremos crianças felizes, e dizia o Oscar Wilde, que a melhor maneira de tornar as crianças boas, é torná-las felizes, e é com crianças felizes que se presteja o futuro, e é esse o nosso desejo. Janela Aberta Sobre o Mundo Sobre o Mundo Andar Nesta estrada Caminhos incertos Tão longe e tão perto Estamos todos a aprender a ser feliz. Palavras mais não há, digo eu, pelo menos da minha parte, depois de ouvir a professora Nazaré, a presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, com quem tivemos a oportunidade de conversar, e a quem muito agradeço também a sua disponibilidade, e neste caso, dar a palavra também à nossa ilustre convidada, que ainda não teve quase a oportunidade de deixar aqui também umas meras palavras. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, quero dar os parabéns à professora Nazaré, além de uma excelente colega de trabalho, é uma grande amiga, muitos parabéns a ela e um bem-aja, e queria realçar, de facto, que as crianças são, não têm regra geral, não têm voja ativa, e tem que existir alguém que os defenda, e que os proteja, e esse alguém somos nós. Em primeiro lugar, os pais, depois, ou quem cuida deles, a seguir a família alargada, a escola, e a própria comunidade. Acho que todos nós, como comunidade, temos o direito de proteger as nossas crianças. E eu costumo dizer isto muitas vezes, e é daquelas coisas que acho que qualquer criança devia ter o direito, que era experimentar, nem que fosse uma vez na vida, sentir os pés na água do mar, sentir o cheiro do mar, poder deitar-se numa cama com lençóis lavados de fresco, aquele cheirinho que nós sentimos quando nos deitamos numa cama acabada de fazer, rapar o tacho quando se acaba de fazer um bolo, que eu lembro-me tão bem de fazer isso na minha infância, e adorava, e adoro fazer isso com o meu filho, e acho que todas as crianças devem ter o direito de fazer isso, e há muitas que não fazem, infelizmente. E como o Lucas, de seis anos, há bocadinho disse na entrevista, ser feliz é termos amor, e esse amor passa por nós próprios, pelo amor que sentimos em relação aos nossos filhos e às nossas crianças, por isso vamos-lhes proteger, e eu quero pedir aos pais principalmente, mas todos aqueles que têm crianças, ao seu cuidado, não os deixem passar tanto tempo, horas e horas no computador, na Playstation, brinquem com eles, deixem a casa por arrumar, deixem a cozinha por arrumar, a casa por aspirar, mas vão para a rua, brincam com os vossos filhos, joguem à bola, ou esconde-esconde, ou arranquem a cebada, mas brinquem, brinquem muito, porque é uma oportunidade única que temos, e muitos de nós a desperdiçamos, por coisas que temos que fazer, do dia a dia. Obrigada a todas, e um bem-en-je a todos, pelo convite. Obrigada. Aprender a ser feliz. Estou a aprender a ser feliz. A guitarra que só toca por amor, não é calma, o desejo nem a dor, estou a aprender a ser feliz. A guitarra que só toca por amor, não é calma, o desejo nem a dor, na agenda do Jovens Mique, encontramos as seguintes atividades. O Jovens Mique continua a atividade CAIRE, voluntariado na Unidade de Cuidados Continuados, às 18 horas, todas as quartas-feiras. Juntem-se a nós a fazer voluntariado. Em junho, dia 14, em Macedo Cavaleiros, decorre junto à Santa Casa da Misericórdia, o já tradicional areal de Santo António. Vão estando atentos ao cartaz, com o programa das atividades, que será posto em vários pontos da cidade de Macedo Cavaleiros. De 25 a 28 de junho, decorre junto ao Parque de Campismo de Vila Flores, o campo de férias com o tema Caminhar Juntos. Dia 27, também em Vila Flores, o Festival de Ocesano da Canção Mensagem, com o tema Não te conformes, transforma-te, organizado pelo Secretariado de Ocesano. Já em julho, realçamos que, dia de 22 a 29, decorrerá a peregrinação ATZ. Inscrevam-se nas nossas atividades, telefonando para o número 917-048-015-917-048-015. Acedam ao site dos Jovens Mic, à página do Janela Aberta sobre o Mundo, à página dos Jovens Mic também no Facebook. E por aqui prometemos que iremos atualizando mais as informações durante as próximas semanas, relativamente a TAZ e ao que por aqui for acontecendo. Espaço Agenda Espaço Agenda Pois é, quando pensamos num programa, está tudo aqui em ótima animação, ainda bem. É um elogio à vida também, a sorrir. Deixar aqui, mais uma vez, o nosso muito obrigado à professora Nazaré, representante de Educação na Comissão, e também, no caso, presidente também da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O nosso muito obrigado pela sua disponibilidade. Claro que está também, um obrigado também à doutora Liliana de Andrade pela sua disponibilidade também. E claro, à nossa repórter de rua, à Tânia, também pela sua imensa disponibilidade, pelo seu imenso trabalho, o nosso muito obrigado. E a vocês que nos ouvem em casa também, mais uma vez, o nosso muito obrigado por nos ouvirem. E quem sabe, um dia também ter essa oportunidade de vir aqui e conversar connosco. Boa noite e até ao próximo programa. Até para a semana, fiquem bem. Obrigada. Muito obrigado por estarem connosco. Até a próxima semana. Da minha parte, muito obrigada pelo convite. Vou ficar muito agradecida à Janela Aberta sobre o Mundo, dos MIC. Mas também queria deixar uma muito obrigada pela colaboração de todos os meus colegas de trabalho, os representantes da CPCJ. E também queria deixar um muito obrigado à minha entidade patronal, ao município, que se não fosse por eles, eu não estava na CPCJ há tantos anos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por terem estado aí connosco. Nós, já sabem, podem nos acompanhar via Facebook, no Janela Aberta sobre o Mundo. Está lá o programa. Também é repetido aos sábados, do meio-dia a uma. Portanto, se não escutaram, ou se alguém tiver curiosidade de ouvir, podem sempre recomendar. E ou fazer o download lá na página do Facebook. Fiquem bem e até à próxima semana. Aí está então. É vida, é vela. É vida, é vida, é vida, é vida. Juntem-se em nós! Música Música Janela aberta Sobre o mundo Música Música Música